Jornal, ter o primeiro. Está certo. É essa a função de todo mundo, é isso que nós queremos, ter um relacionamento com a água. Dividir entre esclarecer algumas dúvidas e também chamar a atenção para um caso sério que está para acontecer no município de Coração de Jesus, que é a questão da captação de água do rio Pacuí pela Copasa. A Copasa tem pleiteado junto a alguns produtores, próximo ali ao Poço Verde, uma licença, com autorização para emitir uma licença de captação de água, que ela se propõe a retirar do rio Pacuí entre 20% e 70% da vazão do rio Pacuí, que já é capenga. O pessoal do São Joaquim, Mauro e outros que estão aí, sabe que o Pacuí faltou muito pouco para cortar o ano passado, não é isso, Mauro? E nós temos que nos unirmos, nos organizarmos e mobilizarmos para que a gente possa fazer uma manifestação grande para que a gente impeça ou pelo menos faça uma coisa de tal forma que a Copasa faça alguma coisa para salvar o rio Pacuí, porque é histórico no relacionamento da Copasa com o município que ela só estraga, ela só retira, cobra caro pela água, cobra caro pelo esgoto e nada deixa. A amostra está aí nas nossas ruas, que ela corta, faz um reparo quando faz de péssima qualidade, a amostra está lá no ponto de captação de água da Copasa, que eles não tiveram capacidade sequer para cercar o ponto de captação, está servindo de um local de banho, de um local de uso de droga, de um local que serve para todo tipo de coisa, menos para preservar o nosso Rio Canabrava, que já corta grande parte do ano. Nós estamos nos movimentando, é bom que hoje foi formada a Comissão de Meio Ambiente da Câmara para que nos ajude nessa mobilização, vamos fazer reunião por todo o município e depois fazer um movimento maior aqui na sede para a gente mostrar a Copasa que nós estamos atentos a mais essa, mais essa absurdo que ela está cometendo. Todo o esforço dela em conservar, se volta para o Rio Verde Grande, nada para a Canabrava, nada para todos os outros rios do Norte de Minas que ela irá tirar água. Ela já teve foram demonstrados mais de 50 apóstolos tubulares, todos deram nenhuma, ou a maioria deu nenhuma, ou uma vazão muito pequena. E eles estão desesperados e já disseram para nós, se não sair essa autorização do entendimento, eles fazem o decreto. Então nós temos que nos mobilizar. Agradeço ao vereador Técio por nos chamar a atenção, eu até olhei no plenário, se a menina que mexe com as publicações ainda estava aqui. Quanto a fara é no site, agradeço e a gente vai tomar as medidas de providência. Eu gostaria de clarear também sobre essa lei que vocês aprovaram aí, que a dívida não é só de R$ 88 mil. A dívida, como você disse, da gestão passada é de R$ 158.967. É necessário a aprovação da Câmara para parcelar apenas o débito do contrato 152.452 e o 152.452, que já finou-se em outubro. O contrato, se tivesse sido pago em dia, já teria acabado. Esse precisa da autorização da Câmara, simplesmente porque nós não temos condição em encerrar esse contrato nesse exercício de 2017. Então, para passar para outro exercício, ele precisa da autorização. O contrato Novo Soma Urbaniza, que é o 152.614, tem um débito também, vereador, de R$ 70.852,30, que também será parcelado. Só que é nesse que o contrato, que vence em 2024, ele pode ser diluído nas parcelas vicendas, as parcelas que estão por vencer. E é isso que vai ser feito. Isso dará um impacto na contabilidade da Prefeitura de R$ 30 mil mensais, ao longo dos primeiros 24 meses. Depois, o impacto acaba-se esses dois primeiros projetos e fica só o último Urbaniza, o Novo Soma Urbaniza, que tem vencimento em 2024. A gente está procurando limpar a cidade, está procurando minimizar os problemas. A ideia nossa agora já está em processo de licitação. O material de dominoso para fazer a operação está no buraco. Nós temos dificuldade, algumas, nós temos dificuldade em comprar esse material, porque tem uma dívida de 2012, da Prefeitura de Coração de Jesus, com a Petrobras, que é o principal fornecedor desses problemas. Esse novo, esse PDMG, é o último que está nos impedindo de formalizar alguns convênios que a gente já tem licitado, já tem publicado, já para licitar, e vai resolver os nossos problemas. É bom que se diga que a Prefeitura já está praticamente em condição de receber recursos. Quem tem deputados, que puder ajudar o município de Coração de Jesus, é bom que se diga isso para eles. E ajude, nos ajude a ter novos recursos, porque vocês viram qual foi a arrecadação do mês de março, só que a FPM caiu de 1 milhão e 400 e poucos, 850 e poucos mil reais no mês de março. O que se preconiza para o futuro é uma média dessa. Então, a gente vai ter dificuldade, inclusive, com a folha de pagamento. E a gente precisa dessa ajuda, ajuda para custeio, ajuda para comprar equipamentos, ajuda para melhorar as vias de Coração de Jesus. Nesse final de semana, tivemos uma reunião com um deputado da bancada, dois deputados da bancada do governo, que vai destinar para Coração de Jesus em torno de 6 mil metros quadrados de asfalto, que será usado nos bairros ou nos bairros e em alguns casos aqui no centro. Infelizmente, não foi possível alocar esse recurso para a zona rural, porque não se autoriza mais asfalto para a zona rural. Tem que ser calçamento poliérego. As copas de luz, o vereador disse que entrou 70 mil reais, e de fato entrou, mas a gente, só o consumo nosso, que era isso. Mas o que está impedindo muito desse início de trabalho, vereador, é que nós tínhamos uma empresa, e vocês sabem disso, porque a reclamação não é de hoje, não é isso? É desde o ano passado. Infelizmente, virou uma bola de neve na gestão passada. O prefeito não pagava porque a firma não trabalhava, a firma trabalhava porque não pagava. E aí, não romperam o contrato, passou-se o tempo, criou uma dívida de quase 200 mil reais, e hoje a empresa não está com o contrato dela vigente, não aceita renunciar e não presta serviço sem pagar. Nós a notificamos juridicamente para que a gente tenha condição de cancelar esse contrato e contratar uma nova empresa para prestar serviço. Não é tão simples, porque tem que ser uma empresa credenciada junto à SEMIG, porque ela tem que ter know-how, tem que ter cada cidade de lidar com essas redes de alta tensão. Os buracos, como eu disse, a gente está caminhando no processo de licitação para comprar esse material, para fazer o tapa do buraco. Você vê isso que o nome do vereador se mencionou, a gente tem feito de tudo para tentar manter, a arrecadação está curta, mas estamos conseguindo, porque a educação, a saúde é fundamental. O transporte escolar é uma coisa que nós aderimos e desde o dia 15 de fevereiro, nós pleiteamos as cartas do contrato. Houve um atraso por responsabilidade do Simans e da empresa que ganhou a licitação. A gente quer deixar claro aqui que nós nos aderimos a essa ata, mas para que a gente permaneça nela, é preciso que o funcionamento do transporte escolar seja bom. Esteve aqui no nosso município no final de semana, os ônibus para fazer a vistoria. Vocês viram que a qualidade, quem viu, atestou que a qualidade dos ônibus é bem melhor do que tínhamos aí. Então, nós temos que continuar trabalhando dessa forma, bem transparente. A questão do atraso no pagamento não é responsabilidade do município. 90% dos alunos que nós transportamos é da rede estadual e isso tem repasse ao governo do estado. Nós não recebemos um centavo do governo do estado para transporte escolar até agora e quem mexe no transporte escolar, quem lida com isso há mais tempo, sabe que é assim que o transporte escolar, infelizmente, funciona dessa forma mesmo. só paga atrasado. Entendeu? Então, essa é uma realidade que depende da nossa vontade. Estamos procurando pagar fornecedores em dias, estamos procurando negociar alguns débitos que temos travado e vamos continuar nesse ritmo. Devagar, mas nunca parando. Atendendo as solicitações, fizemos alguma operação de emergência na zona rural com o transporte escolar. Acho que já deve estar lá pela história esta semana, né? Já teve no São Joaquim, no São Geraldo, no Novo Campo, no Jatobá, na Ponte Cidano, passou rapidamente pelo Tamboriozinho, Brejim, e nós estamos com apenas uma máquina. Infelizmente, nós tivemos uma licitação para a aquisição de peças para essas máquinas. Como é que fala o termo? A licitação que foi... Registro de preços e peças. Não, aquela que foi... Alguma empresa cancelou. Impugnou. Impugnou, é isso mesmo. Impugnou essa licitação, nós vamos ter que começar tudo de novo. Mas estamos trabalhando. Queremos continuar contando com apoio seus. Estarei à disposição de todos os vereadores, como já disse o vereador Tesso, quem precisar de algum esclarecimento, eu estou lá, Mauro nunca apareceu lá, Tônio Marechal nunca apareceu, você entendeu? Nós estamos numa comunidade pequena e devemos nos unir. Não sou vereador de quem me apoiou. Não sou prefeito de quem me apoiou. Sou prefeito do povo de coração de Jesus, dos vereadores de coração de Jesus. E é isso que nós vamos fazer. Não vai ter retaliação por ninguém quem chegar...